Filipe tá carregando, o meu tá carregando, ué o meu tá falando que eu tô offline Calma Eu tô olhando na página aqui, o meu tá online, Xbox ainda tá off, o paisano tá off eu também Tá ingressando aqui o meu, é ingressando O meu tá entrando no jogo, o meu também tá entrando no jogo Vamos Na tela do Caramba, caí aqui, deixa eu voltar pro jogo Não, sai pra mim Não, espera, espera aqui, tá todo mundo carregando, cara Pera um pouco Tô voltando pra sessão É Ó, o Paulo Mendes falou que o Xbox e o Felipe já estão online Olá, Paulo Olá Cat Cat do XPGG Olha, por enquanto que conectou aqui foi eu e o Matheus Matheus, espera aqui na taverna, daí a gente consegue ver Cara, aqui tá falando que eu tô transmitindo Não, não, mas o jogo, eu tô esperando você no jogo Ó, já entrei aqui, tô vendo o Matheus Calma, é que eu tô entrando Só o paisano teve dificuldade na conexão É, tá dando Mas, mas na página do Xbox BR eu tô fora ainda Fora ainda Deixa eu dar um Deixa eu dar um refresh aqui Deixa eu dar um refresh aqui Uh Uh Tá Ué, por que não tem nada de item na minha roda aqui? Calma, logo ele que carrega Entendi Quero ir pro barco já? Quero ir pro barco já Sim, vamo pro barco que eu apareço com o ônibus Tem, vamo pro barco que eu vou pro metrão já Quando ele for se conectar ele aparece direto lá Que coisa feliz, que coisa legal É então, eu tô tentando ver a página do Mixer O pessoal não tá carregando pra mim Só não tá carregando Tá, vamo só jogar então A galera que estiver assistindo aí, boa tarde Bora pro barco então? Bora pro barco Ah, agora tá boa Agora aparecendo Fala galera Eita rapaz Simbora 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 Pô então, mas eu tô sem arma, sem nada Não vai carregar sozinho isso aqui? Quem é você? Qual é você? Vai aí na caixa de arranhamento Tá Tá Ah, não, 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 não Fica aí, não, não, não Já Ah, tá Tô vendo vocês aqui Vente, chefe Aqui ó, tem umfarol Fica tranquilo, pega uma... Vou esperar a sereia, vou pegar a sereia. É, pega uma sereia. Ah, então, cara. Ah. Vou colher esse material aqui. Pode ser. Vamos fazer o outpost pra outpost. Será que a gente não consegue fazer? Vocês querem que eu vá no mapa? Vocês querem que eu vá no mapa? É, fica aí no mapa, Cris. Tô no mapa. Ah, se você quer ir pra um outpost aqui, tem forte, ó. Tem um old boot forte. Ó, faz o seguinte. Tem um forte. Um pouco... Mais ou menos 11 horas, Matheus. Pra noroeste, né? Pra esquerda. Aí a gente passa no forte, pega barril de pólvora. Já carrega o... De barril de pólvora. Depois a gente consegue ir de outpost e outpost. Se bem que ele tá indo de frente pra um fortress aí, pra um forte. Pode. Pode. É... Tá bom, Matheus. Tô bom de giro já. É... É... Corrige, corrige. Corrige pra direita novamente. Corrige pra direita. Vou baixar uma vela. A sereia me abandonou, hein? Eu tô aqui na ilha, hein? Já pouco eu fui de bruxo. Mas tô na ilha, hein? Oh, então. Mas sério. É... Eu abro minha roda aqui. Não tem arma. E eu vou no armário, não aparece nada pra mim. Armário, mamãe. É... É estranho. É estranho, hein? Você pode sair e relogar aqui. Ah... Puta, mas aí no meio da live já. Vou pegar uma sereia. 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 Não, não tem arma. Não, não tem arma. Mas eu posso fazer o seguinte. Você... A gente parando ali no pote. Eu atiro você com o canhão lá. Você para do lado de um barril de pólvora e dá um tiro no papel lá. Então, porque não tem nem melee, né, cara? Não dá pra dar a sair no muque. Não, ó. Faz o seguinte. Sobe no... No... No corvo lá em cima. Ah. E se joga no chão. No corpo do mastro. Se joga... Se joga aqui no deck. Você já vai que entrar perto, galera. É... É meio caminho, já. Mateus, é... Já estamos passando do pote, já. Subiu uma vela e... Não, mas do pote a gente pega o barril, cara. É. Tá passando só direito o pote, cara. Isso. Isso. Mateus, você não vai gravar? Como é que vai fazer? Não tem... Não tem... Não tem... Mas tem pólvora. Mas tem pólvora. Pô, pega o barril de pólvora, cara. Não tem pólvora. Ah, eu vou subir então no canhão aqui e já vou pegar o barril de pólvora. Posso ir? Você já se machucou? Já. Já fui. Beleza. Beleza, beleza. Tô no forte já. Pô, tem meia vela aqui. Uhum. Acham um barril de pólvora e se explode do lado dele, Cris? Vamos ver. Como é que eu me explodo com ele? Geralmente tem quatro barril de pólvora. Hum, tá. Eu vou aí e eu explodo ele pra você. Porque eu não tenho como dar tiro. Tô segurando ele aqui, ó. É, não. Eu esqueci disso. Espera aí. Então tem Friendly Fire, né? Se você pular de um... Não é mais fácil atirar com o canhão nele? Tô aqui, ó. Ó a parada aí, Cris. Errou! Ah, acertou! Bom, a gente tenta ajudar os amigos do jeito que dá, né? É. Né? Ah, apareceu agora! Estamos explodindo, anjo. Aí, ó. Bateu! 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 Agora veio! Inclusive, isso é uma dica da própria Hair mesmo. Eles falam pra... Fazer isso. Esqueceu os... Eu te dico a... Se seus itens... Asas não estão apagados. Normalmente. Ah, já fez o outro. Ah, a gente tem que arrumar isso até o outro. Ó lá. Vai achar o padrão aí daqui a pouco. É ruim, hein? Ah lá. Já tô na ira. Pô, vocês só tão transmitindo e não botaram a cara de vocês no jogo? É porque eu tô sem câmera, infelizmente. Ah, tá. Minha beleza, eu vou mostrar amanhã às quatro horas da tarde. Bom, eu queria deixar avisado aqui que eu tô jogando junto com o Rod Ferguson aqui do meu lado esquerdo. Do meu lado esquerdo? Lá tá abrindo o Capitão. Lá tá abrindo o Capitão. Tô pegando ele, acho. Não, peraí. Tem mais algum barril? Ou fechou lá? É, eu tô... Não, tô levando mais um, dois, tá bom. Ah, tranquilo então. Tem um Jack na sala do Capitão. A gente vai... Belejar na velocidade mais rápida possível, hein? Peguei já. É pra tirar no bairro de pólvora? Qual a ideia? Ah, é. Ah, é. Vai, Neto. Oi, Matheus. Oi, Matheus. E aí, pô? É... Ok, eu... Beleza. Bota uma missão aí, então. É, mas tem que votar na missão, né, primeiro. Ah, né? Cara, eu tenho missão lendária aqui de tesouros. Se vocês quiserem... Tô levando aqui, ah, os barris de pólvora pro... Pro linha do corvo aqui em cima. Alguém precisa dar um propôs voz aí. É que eles... Explodam as coisas. Explodam as coisas. Explodam as coisas. Explodam as coisas. Tão... 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 Qual a mesma coisa? Claro. Primeiro pé. Primeiro gatinho. Vou dizer assim... Na primeira TLC vai vir... São... Tão... 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 Vai ter sereia, eu vi. Sereia do mal. Mal. Vai ter sereia. Sereia, assim, tal. Eu vou comprar um gatinho. Já tô... Acertado pra ele, já. Não quero nem saber. Ah, não. Eu tenho que ser pra tradicional, cara. Papagaio. Papagaio? Pô, ninguém... Ninguém vai botar a missão, não, gente? Eu já botei a missão lá mesmo. Deixa eu botar lá, peraí. Não, não tá aqui, não, cara. Vou só tomar um belo navio aqui. Tá sim. Tá sim. Tá do outro lado aqui, ó. Tá aqui, ó. Danada ali. Pronto. Eu tô com... Eu tô com o meu grog que eu ganhei na festa... Com a caneca que eu ganhei na festa do C of Chiefs da Microsoft. Claro, da Microsoft. Saúde. Eu tô com o anel do Eduardo aqui, pra quem quiser ver. Pô, tá ao contrário. Galera. Aqui, esse cara, bota SW aí. SW? Cidade, não acredito. Isso, bom. Não acredito, não acredito. Tá no trabalho de volta. Virando. Vai jogar âmcora? Fazer um cavalo? Eu tô no mapa. Beleza, pode jogar então. Eu tô no mapa. Avisa a hora que puder subir, já. Já é só o danco, já. Todo mundo junto. Só o danco por aí, que eu tô com a tela aqui. Ô, Cris. Muito prazer. Só que já tá pesquisando num... Desistir físico, hein. Tá, eu sei. E comer menos batata e... E fazer mais, né... Carvar mais buraco de tesouro, velho. Porque tá ó... Eu só fico... Eu só fico... Eu só fico no grog aqui, ó. Só fico no grog. Galera, vamo posicionar aqui, velho. Cara, tá muito legal esse pirata, velho, na verdade. Toda frente esquerda. Tá muito engraçado. Em direita, em direita, Matheus. 2 pra esquerda. Não, não, Matheus. Acertou, paisano. Vai reto. Não tem como errar agora. Tá na rota. Tá na rota. Tá na rota, jogador. Vamo posicionar só as velas. Bate dois em dois, fica mais rápido. É pra baixar mais as velas? Não, não, não. Só posicionar elas. Botar elas pra esquerda, pra pegar o final todo. Pra gente ir mais rápido. Pra gente ir mais rápido. Tá fora. Toda? Já foi? Sim, clara. Essa aí. Qualquer coisa você tem que falar no mapa, não tem problema não. É, você percebe? Alô? Alô? Tem se é essa ou outra? Tem se é essa ou outra? Ah, tem os avios tão fragados aqui na nossa direita. Tá vendo ali, ó? Espaça. Espaça. O outro vai no pirata. Ligamos pra lá, vamos dar uma passada lá. Gente, é jogo de pirata. É bom o bordo e este bordo. Não tem essas palhaçadas de direita e esquerda, não. Não. Vamos direto pra este bordo. Ah, Cris. Agora você lembra qual é o este bordo? Este bordo é esquerda. Este bordo é esquerda. Não, este bordo é direita. É. É o contrário. Aí, ó. Joga lá pra galera. Senão a gente vai passar. Já jogou, já jogou. Mas a gente vai pra ilha lá? Vamo. Depois... Não. Vai. Vai dar uma parada no... Tem esse navio naufragado aqui. Uhum. Isso. Vai lá que eu vou posicionar o navio. Uhum. 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 Apesar que não... Não tem nada. Tô indo pra sala do capitão. Eu tô só na sala. Uhum. 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 Nada. É, na do capitão também não vi nada. Só se tiver... Banana... Esse tipo de coisa. Pegar lá dentro. É, se você não tiver, pelo menos mantimento. Opa! Seu nome não é bíblica ainda. Tô indo pegar a arma. Uhum. É então, mas continua bugado o meu negócio de arma aqui ó. Eu consigo carregar a arma na... na... Tubarão! 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 Porra, conseguiu pegar pá aqui, talvez. Total realidade! Tubarão, tubarão tá no barco. Ah, meu Deus! Ah, Jones! Não, não abre viagem não! Meu Deus, eu tô montando o tubarão. Ele é virão, Nabi. Não, não, ele é posicional, Nabi. Mas pode ser... Beleza. Então, Felipe, você perguntou agora se soube cadastrado pra comprar a sua... Se for comprar pela Microsoft ou um cartão de crédito ou um cartão de crédito não pode pagar por ele Gente, se você mandia de adquirir é você ir a uma loja a um dos cento de alas de crédito Caio, Paulo. Full sale, galera! Vamo lá! 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 Paulo, Paulo Mendes falou, cara. Toda vez que ele joga ele fica dando print da tela porque o marido é demais, cara. Não, mas é, cara. A ambientação desse jogo ficou incrível, cara. Na moral. Coisa mais linda do jogo. Vamo lá! Vamo lá! Como uma banilinha! Probou sem vida aqui depois que tem uma barulha daqui depois que eu estou fazendo. Ali da uma bunda Gl refrigerator otherians. É... Melhor. É a doença, mas... Tá de medo. Ok. É, então. É... Tá? As minhas armas realmente tão zoadas. As minhas armas realmente tão zoadas. Patriz, é... Qualquer coisa que fica no barco. Não, não, não. Não, eu consigo. Se eu for no armário e carregar a arma, eu fico. Mas se eu trocar ela pra alguma coisa, eu perco. Então eu não vou poder cavar. Eu tenho um cavar. E esse eu acho que não sei. Não, eu tô com o Part Overlay aberto. Eu não sou eu não. O microfone aqui, básico. Bom. Esse agora fica. Isso. Vamo parar em combate da ilha. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Então vamo fazer a volta aqui. Pra lá a outra ponta de trás. Lá do posto da ilha. É. Eu não consigo nem pegar mapa, cara. Aproximada a ilha, deixa só a vela de trás. Vamo lá. Quando aproximar da ilha, sobe a vela da frente e a vela de trás. E deixa também o mastro no meio. Pra facilitar a manobra. Tá. Então deixa eu descer já. Não precisa facilitar a manobra pra deixar a guerra de trás, não? Não. Qualquer coisa já tem como sair de dentro, entendeu? Tá. Levanta da frente e de trás, então. Isso. Levanta da frente e meia vela de trás. Eu tô... É meia vela de trás. Ó, tio. Cadê-lém? E empate na direita aqui, ó. Vixe boa. Eita. Estou dando tiro, hein? A gente já levou até um dano aqui, mas não na parte de baixo. Então tá de boa nem troca nenhuma. Pode. Avisou, arrumou a meia vela, hein? Norte não, oeste. Ok. A de trás é meia vela, é isso? Não, não. Pode subir. Só a do meio. Tá. A de trás subiu tudo. Se alguém já quisesse atirar uma pra cima da ilha, pode ir. Pega uma espada aqui. Pega uma espada aqui. Pra você não ficar dependendo de munição. É, melhor. Ah, eu não vou chegar. Eita. Não, caiu. Descorregou pra água. Não, mas eu não consegui cair lá em cima. Caraca. É, tô indo de espada só. Espada só. Espada só. Espada só. Ah, droga. Se eu for pegar a banana, tem que voltar aqui também. Essa perna quebrada não dá nem pra alas. Foi todos pra ilha já? Foi todos pra ilha já? Não, não. Já, só tem... Tem... Tem um Omega. Tá aqui. A gente vai parar naquela parte ali da... Da terra. Eu vou estar esperando vocês. Se quiser ir lá também, ômigas. Cheguei aqui em cima, boa. Foi bem, hein? Tem galinha aqui. Pode ficar tranquilo, eu tô aqui. Tem galinha preta. Dá pra fazer macumba, gente. Tem galinha preta aqui. Ah, esqueleto. Eu fico com um bode pro meu galinha, cara. Eles ficam o maior tempo comigo no barco, cara. Tira esse bode aí, vamos ter impacto, hein? Ah, eu acho que eu tô vendo. Onde estão vindo os tiros? Eu vou tentar matar as caveiras que estão atirando em vocês. Beleza, eu tô parando no avião aqui na ponta aqui. O problema é que como tá bugado... Dá uma circulada pela ilha, porque... É. Aqui são os jogos, normalmente, quando você ativa o Game Pass, ele funciona pra maluco. É o time. Você vai passar... É... 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 É tipo o Netflix. É tipo o Netflix. A sua assinatura vai acabar, mas é... Pode ver os filmes enquanto você assinar. Agora, se puxar mais pra antigamente, é estilo aquela locadora que você alugava uma fita, só que é mensal. É. É. Mas é, assim, a vantagem é, se você deixar de assinar o Game Pass, sei lá, por seis meses e depois voltar, todos os seus saves continuam. É. Então, se você, de repente, ficar um tempo sem, né... Você nunca perde o teu progresso. Não vai perder o progresso. Não vai perder o progresso. Achou o quê? É um caixa aqui na praia. O que é pra fazer nessa ilha aqui, ó? Isso. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Acho que é... É um baú, galera. Achei um baú aqui na praia. Tem um baú... Um baú e uma caixa de especiarias. Eu tô atrás do Felipe aqui porque eu não consigo abrir mapa, não consigo fazer nada, cara. A galinha, o porco, o porco! Ó, ó... Ó, ó... Cris, olha aqui. Peraí. Aqui. Tô vendo. Ah, boa, valeu. Ah, boa, valeu. É só segurar o... O LP, né? Tá, tô vendo. O de trás, se você consegue mudar... Mostrar o mapa pros outros. Um baú de salteador, hein, galera. Já vai garantir aqui uma esquenta de mais dinheiro. Tô, tô vendo o Mateus aí. Tá, aqui achei meu ponto de referência. Peraí, eu não estou me localizando no mapa ainda. Vem pra cá. Eu vou olhar aqui por trás do... Quer que eu passe mais ou menos aqui pra vocês? Onde está? Deixa eu ver aqui. É, sabe o que é o melhor? É... Se você puder manobrar o barco pro lado da caveira, cara. Ilha da caveira? É, tá no... Apareceu, olha pro céu aí. Ah, tô vendo. Mas ele tá no lado oposto. Vamos terminar essa missão e a gente vai pra lá. É, eu tô perto. É, eu tô perto de onde... É, eu tô perto de onde tem um... Peraí, passou essa estrutura. Ó, tem um canhão aqui, ó. Tem um canhão aqui. Tem uma caixa de chá raro aqui também, galera. Peraí. É por aqui, Felicinho? É. Vou me localizar. Tá na parte da ilha maior. Eu tô usando um negócio... É, uma estrutura de madeira ali pra me localizar. Aí esse aqui tá do lado. Aí tem uma pedra grande. E eu não lembro qual que é. Mas a gente tá perto. Bom, eu tô metendo a parte, hein. Tô metendo a parte. E aí, os esqueletos estão... Ei! Esqueleto! Droga. Achou, né? Achou, né? Ó, ó. Gamer, maninho, a gente tá querendo que a gente vá na ilha da caveira, hein. Tem outro esqueleto aqui, ó. Vamos a caminho. A gente vai. Só vem, galera. A gente já tá posicionado aqui pronto pra sair. Obrigado. Pô, podia ter uma garrafa também, hein. Se tivesse uma garrafa, tinha uma linha. Opa, achando dois mapas. O barco tá pro outro lado da ilha. Não, mas é rápido. É só manobrando. Ah, você caiu? Você tá brincando. Cadê o Matheus? Cadê o Matheus? Ele caiu. Eu não tô achando ninguém, cara. Volta pro barco, Cris. Então, eu tô procurando barco. Ah, eu achei e acho que... Ah, eu achei. Logo, logo, logo vai rolar um break. E aí a gente resolve e resolve esse problema. Agora que eu tô aqui lazer, hein. Ele tá na parte... Vem aqui, conferindo. Dá um ponto cardeal, pô. Norte, sur. Norte. Então, não. Isso que eu vou ver. Agora. Ah, tá. Tá na parte... Oeste. Sudo-oeste. Oeste. W. Oeste, oeste, oeste. Oeste da ilha. Sudo-oeste. Oeste. Achei. Eu tô com uma lanterna aqui perto de onde ele tá. Aí, achado. Aí, ó. Acho que tem alguém no alto da montanha. Eu, sou eu. Vou dar um... Não sou eu. Não sou eu. Vou fazer um Leap of Fate digno de Assassin's Creed, ó. Droga. Cai no chão. Errou. Pô, você vai chegar mais... Viu essa uma pedra. Vai chegar mais cedo. Aí, ó. Tá com espada? Quem sabe agora de julga? Chega na beira da água, pressiona pra dar um ataque forte e solta. Que tu vai nadar mais rápido. Porque você vai no impulso. Aqui, ó. Pressiona. Solta. Aqui, ó. Essa aí. Essa é nova, né? Aí, ó. Chega rapidinho. Passa. Não pode ser, meu guia. Ô, gente. O Black... O Blackzombie BR tá falando que tá dando eco porque a gente tá no chat não do jogo. Não, 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 cara, não tem a ver com isso. Às vezes até que eu vou botar um lado dele, então, não, infelizmente a gente não vai poder dar uma atenção pra isso agora. Isso. É, hein, galera. Morrendo. Meu grog aqui, ó. Meu grog aqui, ó. É, então. Vocês não podem estar dentro da água, vocês têm que estar fora da água. Vocês pressionam o ataque da espada e soltam. Porque ele vai, tipo, o impulso da espada. Fica parecendo o Michael Phelps, Matano. É bizarro. Você consegue fazer isso tanto parado quanto andando no chão ou pulando. Você consegue dar um pulo. E... Galera, vamos levantar a ânfora. Tá todo mundo no barco? Tá. Uhum. Próxima parada é a Ilha Letra Vire, hein. Vamos lá, porque a gente só pegou... Era uma boa, né? Não nessa... Não nessa atualização. Um negócio legal. Sobe as velas? Olha aí. Baixa a vela? Baixa a vela, lá. Acho que batemos, hein, galera. Dá uma olhada lá no... Não, não. Deu, deu, deu. Deu uma batidinha. Deu uma batidinha. Baixa a vela? É, sabe que já estava fora da... Ó, tem umas... Um galeão, ó, hein. Galeão é este bordo. Vocês estão vendo lá, ó. Mas a gente vai meter bala no... Não, mué. Se está no caminho, a gente é tudo. Vocês carregaram os canhões já, não? Não, não. Não, carrega todos, não. Esqueci por quem que você está falando. Qual skin que você está, querido? E tem a minha, que é diferente da do Felipe. Não, a minha está toda... A minha está tudo... A minha está todo um... A minha está tudo um... A minha está tudo um... A minha está tudo um... A minha skin, elas são as Ferryman Boats, que vem no controle do sorteio. São iguais às suas. Agora que eu estou aqui com um barco espelhado, essa aqui é a estátua da direita, é uma tag no fundo, isso aí eu não entendo muito, mas tem uma gamertag de uns que ajudaram a fazer ideias, ou não sei, praticamente. Galera, veja lá este bordo, todo este bordo, por favor, para a gente pegar vento máximo. Este bordo é onde ela está? Este bordo é bom bordo, bom bordo, bom bordo, mudou agora o vento. Não, vento, estava tudo para a direita, agora o problema é para a esquerda, preciso só que deem uma olhada aí na frente, se eu vou bater em alguma coisa. Não, eu estou de olho. Não, não, eu estou na primeira vela aqui, estou de boa. Tem uma, tem uma ida bem na nossa frente aí. Não, mas não vai bater, não vai bater, por enquanto não vai bater. Não vai bater nem está perto. O galhão foi para onde, gente? Ah, estou procurando. Ah, tem uma pedra, tem uma pedra a bom bordo, cuidado. Mas não vai pegar não. Estou vendo, estou vendo ela. Estou vendo, estou vendo ela. Estou vendo. E tem uma, tem uma reto, na hora que você passar essa pedra na borda. Vira tudo da esquerda. Estou virando, estou virando. Estou vendo, estou vendo. Agora estou vendo ela, está meio recolhida. Parece um menino do astreito no negócio. Ele está com a grande a este bordo aqui. É, estou vendo. É, o fone está limpo, está para ir lá. Uhum, não tem ninguém lá. Agora pode virar tudo para a direita. Virando. Oh, Matheus, o Will Santos está perguntando se vai rolar um sorteio de skin aqui hoje na transmissão. Não. Está rolando sorteio de Game Pass. Está rolando sorteio de skin. Estamos fazendo sorteio de skin, uma coisa, uma coisa. Olha, Will, estou jogando com o controle de self-teams aqui que você falou. É lindo, cara. É lindo, velho. Tem até o dentinho de ouro atrás, olha. Não, essa do dente de ouro é sensacional. Ah, em direita, em direita. Você vai passar. Olha, já virou o suficiente. Pode chegar para... Não, já acertei, já acertei. É, já acertou, né? Vocês querem que eu pare o navio na entrada da Bahia, do Forte, para a gente conseguir usar os canhões em cima de cabeça? Então, é, isso. Tem que fazer isso mesmo. Boa. Beleza. Tem que ver como é que vai ficar os disparos deles. Se alguém pudesse cair na ilha antes da gente parar, seria melhor. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eita, a musiquinha já mudou nem aqui. Já mudou a música. Ah, da droga. Tá... Tá tensa a música. Peraí que meu Bacamarte zoou aqui. Deixa eu pegar a espada. Eu vou abrir... Eu vou... É... Aqui na minha tela do Omega eu vou abrir o arsenal. Não tem a espada, o alfange de barqueiro. Barqueiro é a skin do controle. Tira a bomborda, tira a bomborda, hein? Não tem a bomborda. Tira a bomborda, tira a bomborda. Tira a bomborda, tira a bomborda. Tira a bomborda, tô vendo, tô vendo. Pô, tem gente na ilha já. Não tem a bomborda. Tem gente na ilha já. Não tem kit, gente, calma de. Não, não tem ninguém que gostar. Tô falando a bomborda, não. Tira a bomborda. Não, tem gente mandando bala, é isso que eu tô falando. Alguém se aturei a alfange. Não, mas é que não é gente, entendeu? Beleza. Não, mas é que não é a gente, entendeu? Eu vou pegar a espada e vou pular para a ilha. Quanto mais perto chegar da ilha, pior é que elas atirarem. Inclusive elas param. Sim, sim, eu vou impulsionar. Meia piala no meio, meia piala no meio, galera. Estou indo para a ilha. Uhul! Errou! Vou matar todo mundo aqui. Estou jogando muito Far Cry. Estou mais para a segunda opção. Vou dominar o T-Poke, igual no Far Cry 5. Impact, impact, no Corvete Superior. Aham, beleza. Olha, tem que neutralizar aquela primeira torre aqui, hein. Estou indo, estou indo. Já está alinhando a barriga aqui, hein. Impact na frente agora, é improvável. Morre, morre! 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 Matei a primeira. Oh, cara, tem mais gente aqui, ó. Toma! Pronto, primeiro outpost liberado aqui, ó. Alguém vai ali, ó, naquele canhão da frente. Isso, um bom tiro. Aquele onde vocês atiraram? Atiraram? Isso. É. Tem outro, ó. Vamos tomar impact. Ui! Estou indo lá, estou indo lá. Impact. Ai! Mas ainda bem que essas caiveiras são estilo clone troopers, né. Meu Deus do céu. Não fala maldição hoje, não, hein. Não, jamais. Não, mas peraí, todo mundo sabe que clone troopers não chega a nada aqui. Não, bom tiro. Droga. Aqui não dá para eu comer banana. Se eu comer banana, eu fico sem arma. Ah, meu povo. Defesa. Agora, se eles acertassem, acabavam o tempo. É, isso é. Olha, existem inúmeras provas que falam que os clone troopers já estão bem. Por exemplo, no New Hope, ou na Nova Esperança, episódio 4, logo no começo, o Obi-Wan Kenobi fala. Ah, esses tiros precisos são a marca registrada dos clone troopers. Então, tipo, é, e vários outros pontos. Ah, vou pra ele. Então é o que o Matheus falou, cara. Ó, prepara aí. Prepara aí, preto. Fazendo um retorno pra ir pra ir. Ninguém de pulo no ancor, não, né? Não, mas eu posso puxar, eu tô no barco. Não, puxarão. Sem ancor, que eu vou botar no lado oposto da ilha. Mas ele já foi chamar os esqueletos, cara. A gente tem parado aqui já, paisano. Não, não, porque aqui é pra ele na parte aberta, pra gente dar suporte pra eles na ilha, entendeu? Não, mas ele tá fazendo suporte aqui, mas vamos lá, mano. É pra ir pra ir, é pra eu ficar no barco? Vou baixar uma vela só um pouco, só pra acelerar um pouco. Eu tô na âncora, a hora que eles falarem eu derrubo. Tá bom. Eita, só tá passando um treçante aqui, ó. Tão atirando em cima de alguém lá. Tô atirando no Matheus ali, ó, ele pulou na árvore, ó. Prepara o canhão aqui, ó. Prepara o canhão, é isso que bota. Bombosa, bota. Todas as figuras estão aqui. Tem muita, tem muita caveira. Vai passando, vai passando, que eu não vencei bala nelas. Tô passando. Vai. Boa. Ah, fi. Mais rápido de fazer. Tem mais uma ali. É, quando não sobra só uma, ele tem que virar mesmo. Pode jogar? Não, espera. Vamos jogar já, porque aqui tá bom. Não, aqui. Tá bom, cara. Já, já, tem, tem. A gente centraliza elas ali na, na parte do portão. Ah, peraí. Boa. No próximo patch, se eu não me engano, a... Vai haver um balanceamento da tarde. Então, afastar o trem no céu. De um canto, de bombido e aumentado. E vai mudar também o alcance de algumas delas, viu? Vamos trazer todas as delas pra porta. Isso. Caveira. Que isso? Ó, mais a... Cuidado, caveira vegetal aqui, ó. Deixa eu estar na água. Então, tira ela de perto da água. Tira ela de perto da água. Ah, morri de novo, cara. Vixe, tá fora da água. Nossa, tá muito ruim isso de não conseguir trocar a arma, cara. Arma. Você quer ficar no barco atirando? É, eu tiro no barco alguém. Ué, travei, travei. Não. Não, paisano, volta, volta, volta. Ah, eu vou ficar no barco. Tira dela. Vem que eu sou a isca. Caveira, né? Ai, meu Deus. É, não. Eu já morri. Eu tô indo pro barco automaticamente. Cara, você não tá conseguindo juntar elas pra gente acertar. Ó, eu tô enganando aqui em cima, ó. O que tem que tomar o tempo? Cinco tipos de esqueleto, né? Esqueletos de bandana. Esqueletos de spawn. São aqueles que nascem. Ah, e são aqueles que... Esqueletos de bandana. Esqueletos com bandana azul. Esqueletos verde. São os esqueletos que são planta. E tem... Para de atirar um pouquinho. Para de atirar um pouco mais... Tipo, mais um quadro. Ó, bandana aí, bandana aí. Fala, o Ziel. O Ziel tá online aí. Salve pro Ziel aí. Gente, boa manhã. 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 Sem barana. Tô voltando pro Bavik. Eles saem lá que eu tava lá perto. Eles são bufados na água. São os esqueletos meio que... Tem uma boa. É, bufado é mais forte. Pra gente, quem estiver escutando. É, bufado é mais forte. Boa. Quem que tá atirando aqui também? Eu. Nossa, tá sniper, hein, Filipe. Ah, fi. Isso aqui é muito... Muita técnica. Dei um ano atirando, fazendo desse jeito. Isso que eu tô meio descalibrado ainda, hein. Hoje não tá... O macete é sempre virar a força embaixo do canhão. Deixar o cara centralizado acima que você consegue acertar o tiro. Isso quando estiver perto. Quando estiver longe, aí tem que calcular a parábola. Opa, mais gente pegando o Matheus. Ah, mas isso aí é aula de física serpente, cara. Meu Deus. Alguém foi zunido ali. Doooom, peguei duas. Pô, cavalo não é forte. Eu vou sem barana. Eu vou na ilha pegar mais bala de canhão, que a nossa tá acabando. Se puder trazer banana. Acabaram. Acabaram as balas de canhão. Temos duas só. Eu acho que faltam mais duas ordens, mais ou menos. Apesar que eu não vi nenhuma caveira de ouro, né. Não, não vi. Não vi as pentes de banana. Vem, vem trazendo eles pra cá. Não, tem só os esqueletos verdes. Então, faz. Ah, meu. Aliás, o esqueleto verde tem uma outra fraqueza, viu. Não é só a questão da água ou tá fora da água. A arma de fogo contra eles funciona muito pouco. É sempre melhor no segundo da entrada mesmo. Ó, o Matheus, acho que tá cercando ele lá, ó. Pô, acabei morrendo. Eu tô sem rage preciado aí que você tá. Yes. Não, eu vou tentar achar banana, gente. Nossa, mas tem uma galera nervosa. Vamos no alto da torre L deles pra caçar banana. Ah, legal de estar morto é que você bebe, bebe, bebe e não fica... Tem, isso mesmo. Porque tá... Você tem uma conquista que tá pra ser realizada naquele barco que é você conversar com outro jogador que também esteja lá. Você só com o meu irmão cheio pra ele, né. O que quer dizer? Bom, meu Deus. Se você conversa com você, vem. Um monte de caveira verde aqui, ó. Eu não acho em banana, não acho. Oi, meu Deus. Sai de mim. Ó, pessoal. Eu vi um cara que não era da nossa circulação no... Na ilha? Na barca dos ferrados. Então talvez tenha... Alguém morrendo aqui na região. Achei bola de canhão. Pega e volta. Vou levar pro barco. Ó, eu tô de volta no barco. Traz todo mundo pra cá que eu vou começar a atirar nos esqueletos. Tô no barco dos ferrados aqui, ó. Ainda é morto. Eu vi isso. Ah, quer que eu carregue o seu canhão? Aí, eu acho que... Carregado. Vai. Ah, tá bom de tiro, porque eles não estão ali já. É, acho que a gente vai ter que ir pra mão, hein. Opa, não. É, acho que a gente vai ter que ir pra mão, hein. A Sparks diz que ele precisa, ele precisa, ele precisa. É... Com a amiga deles, muito precisa, acho. Não, são snipers, já. Independente... Não, independente. Eu nunca vi o cara. O cara tá com uma blunderbuss, ele consegue acertar você a 50 metros. Ah, eu vou... Já que eu vi que minha espada não funciona... É a 12. Eles só aprenderam a usar canhão mesmo. Não, não. Ah, Matheus, o Game Maniacos tá perguntando se os baús... Peraí, não. Os baús dão novos respawns depois de um tempo. Não, ative ali. Sim, eles dão... Tem baús que eles são preocupados, já tá, hein. São os casos do... Cuidado, País Dano, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. O caso, esses baús de respawns entram no caso do... Dos navios, né? Tá. Ó, o Matheus, tão perguntando se o carneiro já tá aí. Eu não sei, eu não vi ele aqui ainda. Ai, cortou um tiro. Ah, ô, bota duas armas e depois se mata. Cara, já fiz isso e não voltou. Então, é que vai e volta. Valeu, é. Tem bola de canhão aqui, ó. Tem bola de canhão ali, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui é onde eu tô, ômega, ômega, ômega. Atrás de você. Tô vendo, tô vendo. Tem bola de canhão aqui no canto. Ai, meu Deus. Tá. É tiro. Tá, só vou matar umas caveirinhas aqui e aí eu pego a bola de canhão. Ai, errei. Ô, meu Deus. Ai. Rafa, bamba, bamba. Ah, morri. Faleceu. Opa, tem... Opa, meu Deus. Volta. Eu tô com a mágica. Eu vou. Vou levar pro barco. Tá, volta lá. Não me atirem, não me atirem. Não me atirem, eu estou... Eu tô com bomba, mano. Pior que os itens inútil... Ficam aparecendo. Ficam aparecendo. Ah, vou beber aqui enquanto eu tô bêbado. Boa. Ah, não. Ó, enquanto tá indo da live. O pessoal do Arena tá vindo aqui. Non-não. Ficam aparecendo. É vocês que não entendem. Não perdi, apóstolo. Não perdi, apóstolo. De Gears, eu foda. De Gears. Não. Só as sombras exaços. Sombra? Não, não fiquei chorando pra ter mais uma. Sombra, sombra. Tô levando ela pra aí. Tem que contar a história à direita. Vem papai, vem papai. A história à direita é que a gente ia jogar, a gente ia jogar vários rounds pra decidir quem era o campeão. Aí o pessoal da arena ganhou dois e decidiu da cabeça deles que era melhor de três. E aí o terceiro round a gente ganhou, o quarto round a gente ganhou. Aí uma hora assim, não, já tinha acabado. Aí ficou nessa. Aí a gente foi tirar o tiratema, que era a quinta, que aí eu ganhei contra a Débora. E aí... Fala. Fala. Meu Deus. Acho que vai vir o chefe agora, hein? Acho. Acho que vai vir o chefe agora, hein? Acho que vai vir a caixa da banda, hein? Caraca. Foi o troféu. Eles me deram o troféu de campeão de choro. Eu tenho um tiro. Eu vou levar bala de canhão pro navio. Não, eu tô no navio. Pode trazer pra cá que eu tenho um campeão. Morreram. Ô meu Deus. É, porque sobrou só um tiro. Vem papai, vem papai. Não, vem não, vem não, vem não. Era Brinks. Renato. Renato. Rodin Brasil. Arena Xbox. Ô meu Deus. Falando do Rodin Brasil. Tchau Max, mas não sei. Não, pera aí. Fale-se. Fale-se. Ô meu Deus. Tem que carrega aqui, ó. Tem que carrega aqui, ó. Tem que carrega aqui, ó. Ó o Felipe, tô carregando. Que caveira pelona. Ô, aí, ó. Tem que jogar a lanterna agora aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu jogar a lanterna nela. Joga. 100 dias. Boa. Resolvido. Foi, foi, foi. Essas deram, mas acho que não trocou a... Como é que tu fala? Como é que trocou a onda de inimigo aí ainda? Boa. Paulo Mendes, Rodin Brasil, MPK Zer... MPK Zer... MPK Zer... MPK Zer 4. É isso que fala? Rodin Brasil também. Todo mundo torcendo. Acho que é MTK Zer. Sei lá. Talvez. Não sei. Ó, eu vou botar... Eu vou... Eu vou guardar as balas de canhão aqui no navio, tá? Guarda. Vem, Caveira, vem. Oi? Opa! Caraca! Violência, meu Deus do céu. Ó, tem outra vinda, hein? Então, Zé, tem a possibilidade de se encontrar no mesmo servidor, mas a possibilidade é pequena, cara. Tem que ficar tentando mesmo se encontrar. Pode ser só MPK. Combinado de ir numa ilha. Os servidores são bem variados, né? Oi? É... Oi, MPK. Conta pra gente... Conta pra gente a história da sua gamertag aí. Todo mundo sempre tem uma história. Eu estou aqui só de olho, se não aparece alguém... Pertinho de uma luz da Lula aqui. Tem alguém, tem. Alguma o quê? É. Tem um ano forte, tem um ano diverso. Dentro. Tô chegando aí. Aonde? 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 Vai em cima, ó. Vai em cima, ó. Vai em cima, ó. Vai em cima, ó. Que a gente... Não, tá aqui no segundo andar. Segundo nível, né? Cara, eu vou pro... Ah, agora foi. Agora foi, agora foi. Trocou a horda. Oh, meu Deus. Ah, rapaz. Cadê os caras? Ah, é de... É de ouro. Joga a água. Não tô vendo ainda. Não tô vendo. Ah, já tomou a água. Quando eles entram na... É, eles estão dentro da água, eles já enferrugem. Pô, nem banana na minha... Boca mais que atiram. Boa. Tô lembrando. É... Se você... Usar água de água nele, mais lentos e a vida tá aqui também diminuindo. É, pode usar... Pode usar, por exemplo, o balde mesmo, você pega água aqui. Acho que você vai fazer. Ó, mais delas, mais delas. Tá vindo. Tô mostrando a prática. É, eu tô chegando aí, peraí. É que tá escuro, né? Ah, morri de novo. Tá água. É... As espadas, elas não são muito efetivas contra... É... 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 Não vai dar nada. Faz sentido. Não, é metal contra metal, entendeu, gente? Fala, Matheus. É metal contra metal, entendeu, gente? Vamos trocar uma ideia aqui, ó. É por isso mesmo que as de folha... As de folha são cortadas mais fáceis pelas espadas. E aí, se tá lentinho, tá? Só porque eu falei, não começou a andar rápido. Peraí. Peraí. Peraí, deixa eu recarregar meu vaca mãe. Ah, é certo. Na verdade. Eu tô com caveira. Bora. Bora. Ficar jogando outros jogos, cara. Aí que tu vai jogar de novo. Hihau. Hihihi. Explodi o negócio todo. Pode me falar um palavrão agora só? Faleceu. O... Faleceu. Põ, complicada a origem da MPK, cara. A games tag dele é M, espaço... PRKT setenta e seis RJ. Vai ser só MPK mesmo, cara. Só mesmo, cara. Hihihi. Boa tarde, boa tarde a quem tá chegando aí agora. Ó, mandando aí, galera. Traz para o navio. Traz para o navio. Melhor. Tá. Tô indo lá. Já estão aqui comigo ela. Eles estão chegando, eles estão chegando. Opa, pera aí, estou conectando o barco fora. Volta pro barco, volta pro barco. Tá vindo, oh, tô vindo, tô vindo. Invadiram o subarco, ah, ele está me atropelando aqui, oh. Invade o barco, invadir o barco, vou lá pegar, pega o barril de pólvora pra gente dar um barco. Eles provavelmente vão usar um barril de pólvora contra a gente. Provavelmente vão usar. Caraca, eu não estou vendo. É. Você conhece ele? Dá oi, dá oi, dá oi, dá oi. Manda um acenar pra eles. Tocou a musiquinha. Tocou a musiquinha. Tocou a musiquinha, dá-se um jeito, dá-se um jeito. Vocês vão querer fazer amizade mesmo? É, não dá pra tirar nele não. Cadê a corveta? Calma aí. Vou pegar um brinquedo aqui, oh. Um presentinho. Tá, então vamos fazer o seguinte, é... Fica sempre uma pessoa... Fica sempre uma pessoa... Matou eles? Pô, deu mole, cara. Só esperava eles ajudarem a gente. Depois que eles ajudassem a gente afundava o navio deles. Ah, tá. Cadê eles? Ele passou mal. Jogou um navio nele. Ah... Tinha que pegar a PNT. Tem um monte de caveira ali do lado direito, embaixo da ilha. No, no... Olhando pra direita aqui do barco. Claro. Vou, vou dar um feio. O barco deles tá no lado oposto. Pô, tem alguém aqui? Ah... Tem alguém aqui? Ah, é o... Pô, sou eu, pô. Tem um cara aqui no meu lado, né? Tem um outro Snoopy vindo, outro Snoopy vindo, hein. Tem outro Snoopy vindo, hein. Onde? Onde? É o mesmo. É o mesmo, cara. É o mesmo. São dois, são dois. Tô olhando dois aqui. Você que tá atirando nele? É verdade. Tô vendo o outro, tô vendo o outro. Ih, mas vai afundar esse outro. Gente, mas... Ah, o outro é o que tá levando tiro já? Isso. O caveira tá me batendo com ódio no coração aqui. É, eu vou ficar esperto aqui. Cadê o outro? Ô, meu Deus. Um afundou já? Tem que ver se não tem player, hein. Tá quase afundado. É, eu acho que já foi, cara. Não preciso mais... Ah, tô vendo, tô vendo. Tá aqui, ó. Ele tá passando reto e ninguém tá ajustando. Ele tá passando por trás do nosso barco, mas acho que ele tá indo embora. Tá longe. Não, ele tá perdido aquela Snoopy, ó. Tá sem ninguém lá dentro. Ah, é? O cara desceu na ilha. É, ele vai querer tentar roubar a... A caveira principal. Não, acho que eles desistiram, porque eles estão muito lá dentro do mundo. Vamos utilizar pra guardar, galera. Pra gente pegar o tesouro e meter o pé. Cuidado, parceiro. Uma caveira. Uma caveira. Uma caveira atrás do meu, parceiro. Quando você pega a doze, aponta pra cara da caveira. Espera ela bater. E tá descarregada a arma. Muito bom. Ah! Tem mais vindo aí. Tem mais vindo aí. É aí, Deus. Ruinho ó. Pô, vou ver se eu acho banana aqui, hein, gente. Ó, deixa, deixa o barquinho lá, cara. Eu tô achando que você tá atirando em outra coisa, cara. Pode parar de tirar nele. Tá cheio de caveira aqui, gente. Não, mas eu acho que quem tá atirando nele são as caveiras aqui. Bom que a caveira tem munição infinita, né? Tem caveira aqui, tem caveira. Quem tá me mostrando aqui? Ah, tá. Que susto. Boa. Falando que eu não me matando. Que isso, hein? Tá que nem 300 aqui agora, hein? Rapunelou ele. Ai 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 ai, ai 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 ai. Fechador de uma caveira. Uhuu, explodiu! Falta ficar near. Boa, Homer, fica esperto. Boa. Tocei dele, men. I supor assim que eu fui junto. Pô, a gente tá falando, isso faz tempo. Eu tava indo lá. Vai pra ele. É, eu tava... Eu vi lá no começo que não era pra ninguém... Ah, caveira! Vem cedo, vem cedo! Porra! Tá morrido! Isso é uma roda de caveira! Nossa! Volta todo mundo pro barco! Volta todo mundo, volta todo mundo! Todo mundo volta! Caraca! Vai que eu tô tirando ela! Então, eu tinha pego uma... Tinha levado pra ilha pra tentar acelerar o processo, mas não deu, né? Olha o easter egg aqui que o Matheus falou! Alguém mata a caveira que tá na última aí! Acho que não é a caveira! Eu tô voltando pro barco! Eu tô aqui tirando a água do barco! Eu tô aqui tirando a água do barco! Fica 3 aqui no barco, 1 vai! Pra fora! Eu tô voltando, eu tô dando respawn, eu vou... Vou pegar munição! Sem munição! Eu vou tirar a água do barco! Caraca! Consegui acertar a entrada de novo! Ó, o Snoopy vai voltar, hein! Vai! Tem uma minerada nele! Faz! Tão voltando, hein! Tirou toda a água, já? Tirou toda a água, já! Acho que sim! Não! Ah, tem buraco aqui ainda, gente! Eu não tenho madeira pra arrumar! Não tenho madeira pra arrumar! Caraca! Calma aí! Madeira no barco tem, cara! Só pegar! Eu tô preparando a pólvora aqui em cima! Eu acabei de pegar um barco! Vai! 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 Quem que tá no barco? Ninguém ficou no barco! Só tá o Chris arrumando! Eu tô aqui embaixo! Eu tô aqui embaixo arrumando! Eu morri! Eu já tava meio... Meio morto! Caraca! Tá enchendo de água aqui ainda, ó! Tem dois buracos! Não! Vou jogar a âncora dele não! Vou jogar ele pra longe! Aí ele vai nascer pra longe! Caraca! Tem outro buraco aqui, gente! Ah, tá! Ele tá aqui comigo! É que eu tô tirando água aqui! Não tem como ajudar vocês, não! Corre, corre! O barco dele já tá afundado! Já tá afundado! Já tá afundado! Já tá afundado! Já, já! Meu, no deck intermediário tem tanto furo aqui que parece um queijo suíço, gente! Eu tô vendo! Eu vi! Tá triste! Eu tô chegando! Vou reparar ele! Essas... Não! Se chegar água no deck intermediário, já era! Esse barco afunda mais rápido que a gente tem isso, cara! Não! Vou reparar o deck intermediário aqui! Tá! Eu tô tirando água do... 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 Do covil aqui embaixo! O inferior já tá todo reparado! Oral! Não! Interior... Interior tá todo reparado! Só tá tirando água! Faz parte! Ó, mas tá... Tá acabando madeira, hein, gente! Toma cuidado! Não gasta toda madeira na... Na... Pra reparar o... Ainda tem água entrando, hein! Não, não tem! Tem água entrando em algum lugar! Tem... 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 Esse é novo! Esse é novo! é a corveta a corveta não toma eu vou dar um jeito vou dar um jeito na corveta já era vamos voltar para a ilha então vamos finalizar logo essa horda cara foi o que, acho que foi antes de ontem, eu fiquei umas 3 horas jogando eu faço 2 corveta não, antes de ontem não, semana passada 3 horas de jogo para defender a ilha da caveira caraca a caveira bugou e aí ó, tem aí ó, tá chegando um galeão, galeão tá chegando o que? galeão, pelas costas da onde, da onde? pela parte de trás do navio então vamos, tô vendo, tô vendo ele vai vir, ele vai jogar não, vamos, vamos pegar não, 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 não dá não dá mais tempo não dá mais tempo tem que ficar no barco eu vou nadar e vou interceptar eles eu vou nadar e vou interceptar eles eu tô sem bala eu tô atras de você paisano não esculpe lá ah oh morri sobe sobe todas as velas droga, droga o cara tá aqui me superando eu morri eu morri pra ele ah, o cara, o cara me pegou da hora que eu subi ele chegou eles vão peneirar tudo geralmente vamos voltar pro nosso barco ah, o tubarão me pegou esqueceu de fazer o macetinho da espada não sei ó, tinha alguém opa, quem jogou a Anker? jogou a nossa Anker? o que vocês querem que eu faça? gente, arruma o nosso barco tá tem madeira lá no intermediário ó, pra quem tá no PVP do Sea of Thieves é dois tiros no deck dois tiros na parte de baixo sempre assim a ideia é mata o cara que tá no canhão ó, o Paulo Mendes tá perguntando se tem previsão de esse controle do Sea of Thieves ser vendido aqui no Brasil cara, eu acho que assim você vai achar importado você vai achar no Mercado Livre talvez ou em algumas lojas especializadas mas acho que oficialmente não tem previsão, né Matheus? eu já vi eu já vi cara, eles tão atirando no mesmo lugar aqui eu tô atirando no convés deles, ó eles tão afundando porque eu eu peneirei eles, né filho? eles tão afundando a gente ou eles tão afundando? matei o canhão não não, eles eles tão eles tão indo e a gente não quer que eu vá ao navio deles? no copio não, não eu vou tirar o errão a gente acertei no casco boa boa cris mira sempre pra debaixo da água da linha da água acertei outra eles vão abarroar a gente eles estão vindo, eles estão vindo, eles estão vindo reto, eles estão vindo reto, eles estão vindo reto, eles vão guardar gente, eles vão subindo no nosso barco, oh eu to dentro do navio deles, não to deixando me parar não, eles estão aqui dentro, eles estão tomando porrada, morri, 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 afundei aqui, to dentro do navio deles, acabaram de me matar, mas vai afundar, não, acabaram de me matar, eu fiquei impedindo, acabaram de me matar também, sou eu matei, não, não, o navio deles já era, não, o navio deles já era, eles entraram no nosso, não, mas qualquer coisa a gente rush de volta pra ilha, só falta mais três horas, não tem ninguém no nosso navio, to perguntando pra vocês, vocês não estão falando comigo, são três mortos, acho que não, é que eu errei o lançamento, eu to voltando pro nosso agora, mas o nosso não ta afundando, não ta afundando, o deles que ta afundando? vai dar tempo, o nosso não ta afundando, não, mas o deles ta, não ta, como foi embora? eu fiquei lá no fundo do navio deles, impedindo do cara acertar, a gente já afundou no navio deles? já, já afundou, naquela primeira faraivada que eu atpei neles, lá deu muito dano, eles viram que ia afundar, eu to vendo bater água, to tirando água, to tirando água, isso, só tu tá parado, da onde estamos indo pra outro guerreiro velho? da ilha, a ilha não para de atirar em você, a gente tá parado num lugarinho bom, e a ilha agora? A gente levantou âncora! A gente levantou âncora! Tenta virar um pouco pra ele pra direita Que eu vou logo lá na ilha Eu já tento... Impedir a ilha, vira aí pra ele pra direita Bem abaixo Ele fica com um buraco muito embaixo Inimigo no barco Um tiro de sniper Me matou Caramba, deu dois tiros de 12 Gente, quem tem madeira aí? Quem tem madeira aí? Ah, melhor Eu tenho duas tábuas Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá embaixo Vai lá embaixo Fazer os cursos, tem um só Só? Só um? Não, tem um só no último deck Ah, no deck intermediário esquece A gente não tem madeira pra arrumar o deck A gente não tem madeira pra arrumar o deck Vai matar o bot Eu acho que zerou, cara Tô indo pra... tô indo pra ele É, eu vou pegar esse pirata que tá dando tiro de canhão aqui, ó Os pirata amassi Tá, então joga a ancor aí Senão vocês vão passar direto Ó, limpei, limpei o canhão aqui, ó Toma aí Toma aí Ah, caramba Gente, vocês tem que pegar madeira pra confetar o navio Vou procurar aqui Esse é o fundamental O que você acha? O que você acha? Tem um esqueleto do bravo numa alta torre lá Tem um esqueleto do bravo numa alta torre lá Ah, ficou Eu passei dele várias vezes e ele não... Ah, tô vendo, tô vendo esqueleto Tô indo dele já Acho que eu matei Matei, matei Sim, vamo procurar, vamo procurar Pra vocês não esquecerem Tá, não esquecemos não Cara, ou faz isso Ou não vai ter barco pra pegar ou não pode Tá, vou procurar madeira Não, mas tem que fazer uma coisa que criou Gostei da estratégia Gostei da estratégia Gostei da estratégia Beleza Ah 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 Morri de novo, cara Eu tô embaixo de ganhão aqui Eu tô embaixo de ganhão Vamo sair, vamo sair não Tô procurando aqui a madeira Tô procurando aqui a madeira O Otaku tá falando que a hora que o nosso navio tiver carregado de tesouro vai aparecer o Kraken Só pra dar mais emoção Olha, já é um misto que acontece, viu? Como você tá cheio de navio De navio, ó É, cheio de tesoura parece Caramba Cara, achei até perimontal aqui agora Tô batendo dentro, bato, 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 bato Nem nem com ela Ó, ainda bem que a Hair mudou aquele esquema de cobrar dinheiro pra ressuscitar Porque senão já não tínhamos mais voltado no jogo, viu? Eles colocaram Eles colocaram Moedas Moedas Eu já ia estar no cheque especial aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ó Lanterna 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 Canhão 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 Potácio 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 Ah, então eu tô indo pra aí. Ô, quantas waves faltam pra acabar esse pote? Cara, eu tô meio correndo. Eu tô meio 10 geralmente. Oi. Onde é? Já chego tomando tiro, cara. Meu Deus do céu. Ó, de metal tão aqui tudo na água, ó. Tô levando a pombra pra aí então, hein. Tomara que não me atirem ainda. Ah, meu. Sai daqui. Tem que ser... Alguém tá tiro nesse canhão, cara. Na, na, no, no bairro de pólvora. Na pólvora? Calma aí que eu tô sem um strike nenhum. Ah, morri. É, acho que alguém aceitou. Acertei. Aqui não viu inimigo. Mano, não invade os caras. Invade os caras. Ah, na moral. Não tem madeira? Não, deixa eles afundarem. Deixa eles afundarem que a gente volta com a vingança. Ó, só... Tem um recado legal pra quem estiver assistindo. O Will Santos perguntou se vai rolar uns códigos e o Xbox BR aqui só falou, fique ligado para as surpresas. Será que é a surpresa confirmação do ROD em Brasil? Não, poderia ser, mas eu acho que eles não conseguem. Não tão cedo. Não, não tão cedo. Galera, eu tô com um barrigo de pólvora bem na bunda. Eu tô com um barrigo pra eles, hein. Eu tô só esperando eu descer lá pra arrumar pra me matar, meu. Não pode isso. Ah, é a técnica pirata. Tu acha que a gente afundou eles daqui a hora com... Não, não. Não, não. Não, não. Não. Tô chegando com outra TNT aqui pra eles, hein. Eu já explodi uma vez. Eu já explodi. Eu já me viou aqui, hein. Ô, Matheus, quando é que vai ter frag nesse jogo? Ô, meu Deus. ARAHU AKBAR! Explodiram. É, é em... Tô escondido no outro problema. Vão, pô, os dois. Matamos dois. Aham. Vou tocar até uma musiquinha aqui pra eles. Não, tem dois... Ó, Zé, eu acho que o pessoal do ensaio não vai participar de não, cara. É que eu já tinha aberto um buraco lá, cara. É, eu acho que não estiver em vivo. Os deus fora daqui. Ih, morreu. Tá em casa de boinha. Sim, não é? Eles tão falando. Tá uma cobra aqui. Abriu, 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 abriu. Ai! Olha que eu pôo a cobra aí. Morre, cobra. Eita, cobra? Voltaram a cobra pro navio? Morreu. Não, a gente tá na... Não, a gente tá no nosso navio. Vamos voltar então pra ilha. Vamos voltar pra ilha, rápido. Opa, peraí, deixa eu pegar a mandela. De novo, de novo, de novo. Bota mais uma hora de crédito aí. Põe a ficha. Eu tenho um anel pirata, ó. Bota o anel na ficha aí, ó. Com essa música triste. Com essa música triste. E, Thor, a tristeza. Valeu, galera, abraço aí. Valeu, galera, abraço. Valeu, galera, até mais. A melhor música pra finalizar. A melhor música pra finalizar.